Música 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 Ai 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 meus amiguinhos Nossa tá gravando, tá gravando Música 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 Olá, meus amiguinhos, Dudu, que está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja, e hoje, meus amiguinhos, estamos aqui para mais react, para mais react, para mais react, meus amiguinhos, eu sei que você falou comigo aqui no vídeo, e se você falou comigo, ou se você também não falou comigo, já pode deixar o like aí, meus amiguinhos, que assim você ajuda muito o canal, e faz com que eu continue com o canal trazendo mais vídeos, e vídeos, e vídeos, e principalmente react, tá bom? E meus amiguinhos, sempre lembrando aí que o link do vídeo original estará na descrição do vídeo, e vocês podem botar nos comentários dicas de outros react que a gente pode fazer aqui no canal, tá bom? Que eu vou ler tudo e vou tentar trazer também, tá bom? E beleza, meus amiguinhos, hoje, nossa, é uma batalha de gigantes, do canal Blazer Raps, que já apareceu aqui, que foi um vídeo do Cuphead, contra o Benji, foi muito legal aquele vídeo, e agora é do Goku, contra o Sonic, então já deixa eu pegar um mozizinho aqui, mozizinho, meu amigão agora, peraí, olha só, bate aí, bate aí, mozizinho, bate aí, aí, beleza, já caiu uns negócios loucos aqui, peraí, ai, 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 e vamos dar play. Batalha de gigantes, Goku vs Sonic, vai, é Sonic sendo ligeiro, por isso que eu venço, E você não percebe, mais velocidades que ponho na rima, escapar da humilhação, você não consegue, no beat acelero, sem nenhum deslize, porque essa derrota é muito notória, talvez tenha chance, pedindo a fã boy, que ajude a você a sair com vitória, porque eu tô frenético nesse quesito, que nesse duelo eu tenho argumento, mas a diferença é que eu tenho talento, e você simplesmente é que só tá lento, na base disparo, tipo muito rápido, que você mesmo não me acompanha, mas rapidamente você perde a batalha, que nem se perdeu a fuma pro Saitama, Mantém a potência no verso, sem dúvida alguma decreta seu fim, e deve tá louco, um oriço bem fracasulado, peita um guerreiro, um Saiyajin, não pode, só corre contra o Goku, é como se fosse enfrentar o nível de um Deus, mas bate de frente comigo, é perigo, que nesse momento eu queria ser um tail, e deixou bem claro que te arregaço, que perante a mim você já passa mal, de tanto fracasso, o vidudo de você teve que se juntar seu antigo rival, vai demorar muito, só pra entender que eu sou bem mais forte, pra não dar chilique, mas eu sei que tu gosta de perder o anel, dando logo, somente pro robô de nítico, por supersônico, já é supersônico, e vê se eu tô rápido, eu tenho certeza, deve ter problema falando besteira, deve ser porque se bateu a cabeça, e dessa maneira como se apresenta na luta, aqui pagando de demente, dizendo que é forte, só que nessa briga você não passa de mais um prepotente, muitos nessa terra te taxam de lenda, mas nessa hipótese eu ponho o fim, só que nessa tese conhecido como a lenda do cara que perde pra mim, Pôs não dão moleza sobre essa linha, na agilidade tiram sua manhã, mas se realmente tu ganha a batalha, é certeza que a fama só vai pro satã, é fato ser superior no combate, a cada etapa eu levo a disputa, o que me transforma e depois te espanca, o que isso acende a vontade de luta, desfimo a cópia sem nenhum trabalho, só que francamente é esse retardado, tenta ser dourado, certeza que falha, é miseravelmente nesse resultado, no seu universo, talvez nessa terra, extermino de vencer o oriço azul, sem ser curiri, mas quero que se exploda bem naquele peak do Sonic Boom, na animação ou também no console, sua decadência, e você não perde de vista, sei que você gosta de cachorro quente, mas sei que prefere a partir de salsicha, Nossa, ô Goku, eu gosto muito de você, você virando Super Saiyajin, virando Deus Super Saiyajin, mas eu acho que o Sonic ganhou essa, hein, os argumentos do Sonic foram mais legais, então meus amiguinhos, bota nos comentários quem ganhou, o Sonic ou o Goku, hein, quero ver, quero ver, quero ver, pegar fogo esses comentários, mas então meus amiguinhos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar aquele gostei, de deixar o nosso favorito, compartilhar com os amiguinhos, também deixar o comentário, e se você não está inscrito no canal, escreva-se, um beijinho pra todos, mas todos, mas todos vocês, e fui! Tchau!